Nesse momento uma chuvinha aqui em Currajnovo, chuva nesse momento em Currajnovo, uma chuva aí, graças a Deus, esse Deus maravilhoso, olha as goteiras, esse Deus maravilhoso e Nossa Senhora Santana mandando chuva para Currajnovo, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora Santana, nessa segunda-feira, chuva em Currajnovo, olha como está, é porque está, olha a chuva, aí Gonçalves, está vendo a chuva aí, olha a chuva meus amigos, é chuva em Currajnovo.